Rodrigo Constantino. Bom dia, Kalina, bom dia a todos. Pois é, os números assustam, mas a gente sempre tem que lembrar do tamanho da população brasileira. O Brasil teve vários erros aí na gestão dessa crise da pandemia, dos governos, das prefeituras, também do governo federal, mas ainda somos ali mais do que... não estamos nem entre os dez primeiros em termos de mortes por habitante, que é o número que importa. Então, o governo em geral e o país como um todo merece críticas, mas é preciso levar em conta que é um vírus que não tem muito como se combater de uma forma perfeita. Vários lugares estão tendo aí problemas sérios. Nos Estados Unidos, Nova York, por exemplo, que adotou isolamento e tudo, teve problemas muito, muito maiores do que a Flórida, onde eu resido. E é preciso explicar ainda as diferenças desse vírus, ainda um tanto desconhecido. E também é preciso chamar atenção para a politização da crise, infelizmente. Vamos lembrar que há poucos dias atrás tivemos várias aglomerações, mundo afora, para manifestações raciais, e ali a mídia, em geral, esqueceu que existia uma pandemia e agora já volta a falar nisso com tudo. Tem muitos interesses políticos por trás dessa geração.